Eu estou bastante surpreso, estou achando muito bem organizada, estou achando os painéis bem legais, estamos aqui no Cubo de Conteúdo que está com muita novidade, tem coisa que está estreando aqui em Recife, tem coisa que ainda vai para São Paulo ainda, que está começando aqui, as playlists, a disputa do Epic Nerdfight com outras regras, tem muita coisa imidável acontecendo aqui, fora cheio e muita coisa para fazer, muita coisa para ver, como eu disse, muito bem organizado, bem situado, lugar legal, estou bastante pressionado na verdade, não esperava que fosse tão grande. Para o trabalho como webcaster é interessante porque a gente tem a chance de encontrar os colegas de trabalho, que a gente é uma empresa que os colegas de trabalho trabalham em cidades diferentes, então é uma oportunidade da gente se encontrar e trocar ideia e para o público, é uma oportunidade imensa de interagir com a gente, de perguntar, de ficar mais próximo do pessoal que eles gostam de assistir e até legal também, porque vem muita ideia, muita gente conversou comigo hoje me trazendo ideia, que coisa que eu vou aproveitar, então o contato com o público na Campus Party, para quem faz conteúdo online, é muito, muito importante. Eu estou achando o pessoal muito animado, então eu estou mais em contato com o pessoal que é na área livre, mas pessoal muito novo, começando a se interessar por internet, por cultura de internet, por tecnologia, e isso é bem legal, eu estou impressionado realmente, falando de novo, uma quantidade de gente, gente diferente que está frequentando aqui. Bom, e você pode mandar algum recado para esses campuseiros? Gente, muito obrigado pela hospitalidade, estou adorando, e a gente volta para outros campos pares e o PIX e outros eventos aqui em Recife. Um abraço.